A pecuária leiteira é para quem tem leite correndo nas veias. É paixão que atravessa gerações. É feita por homens e mulheres que fazem do trabalho a foja dos seus sonhos, fazendo o tempo o senhor do progresso. A Fazenda Campo Alegre, localizada em Patos de Minas, Minas Gerais, é o berço do Girolando LLA. Uma fazenda compacta e conectada com o agronegócio contemporâneo, que garante a segurança alimentar do mundo, produzindo, respeitando o ambiente, valorizando as pessoas, cuidando do bem-estar dos animais. Um negócio que soma mais de quatro décadas de evolução, de melhoramento genético com foco em produzir leite de qualidade, a partir de vacas férteis, saudáveis, longevas, poderosos sistemas mamários e muita força leiteira. Uma marca que soma 11 touros nas principais centrais do Brasil, sendo que o melhor touro 3 quartos de PTA Leite do Brasil A2A2 é do Criatório. É também campeã nacional do ranking de rebanho na categoria genética para produção de leite. O propósito claro de produzir genética com alta capacidade produtiva tem posicionado a Girolando LLA como referência nacional em produtividade por vaca na raça Girolando. Essa jornada de desafios, evolução e glórias é só o começo da história de uma família que não se cansa de aprimorar. Girolando LLA Genética Girolando para alta produção